Meu nome é Magnus, eu sou sócio da NextP Labs, a maior investidora real estate na América Latina e também sou sócio e cofundador do Tech Farmers Club, que é um veículo que a gente está fazendo específico para investir em Agtex e formar uma comunidade ao redor dos Agtex. A gente está vendo esse potencial do desenvolvimento de Agtex no Brasil com muita expectativa, a gente acredita que tem um mercado muito grande, que a gente está na ponta de entrada onde muita coisa ainda está para acontecer, como foi a internet há algum tempo atrás, como tem algumas verticais que tem muita gente falando de inteligência artificial, de criptomoneda, a gente acha que o Agtex é uma dessas verticais que vai acumular muita tecnologia, que vai revolucionar muito como as coisas são feitas. Então a gente está investindo nisso e a ideia do Tech Farmers é montar uma comunidade que não só investe, mas ela também ajuda na mentorização das empresas, na adoção das tecnologias e a fazer negócio entre elas mesmo, além dos co-investimentos e nos investimentos do Tech Farmers. Essa que é a nossa ideia, essa que é a nossa aposta. A gente está lançando aqui no Summit do AgriHub em Cuiabá e vai fazer um roadshow dele nesse semestre pelo Brasil para estar up and running no final de junho ou começo de junho.